É melhor ser a rainha de um banqueiro bruto do que ser a dama de um vagabundo Sei que sou adulto de meu coração e tenho amor sincero todo em suas mãos Fala sou eu, o caminho para as mulheres é mais difícil, entende? É mais difícil, é mais difícil E tem que avaliar essa noite, porque eu sou uma noite hoje em dia E tem que avaliar essa noite Lula 13, Lula, Lula, Lula 13 Eu já falei, senhor presidente, só para ter uma ideia Eu já falei, eu sou governador de estado, eu fui eleito pelo meu povo Eu não vou botar a câmara em policial meu de maneira alguma Começou a chover muito e o pessoal está saindo da chuva Não existe a hipótese de eu botar a câmara em policial meu Porque eu tenho que ter uma corrigedoria séria, honesta Que não admita milícia E não admito e prendi muitos policiais no meu estado de Goiás Não admito milícia Agora, eu não vou caminhar numa situação como essa Aonde nós estamos aqui apenas a pagar salário e receber ordem do Congresso Nacional e da União Para dizer como é que eu vou me comportar em Goiás Isso é inadmissível Fala sou eu O caminho para as mulheres é mais difícil Não, não, eu também tenho lugar de fala Entende? É mais difícil, é mais difícil as pessoas Não, eu tenho lugar de fala também porque eu sou um analista político Não, como mulher? Não, não, não Você é mulher? Veja, eu analiso o voto de todos os setores do eleitorado em qualquer país Isso é uma questão profissional, Sandra Eu faço análise política de todos os setores do eleitorado em países diferentes Mas você está mensplaining para mim, né? Então essa é uma questão profissional Se você diz que eu não posso analisar o comportamento de parte do eleitorado Não disse isso Nesse ou naquele país Não foi isso que eu disse Você está proibindo que eu exerça a minha profissão Não, você está torcendo minhas palavras Não foi isso que eu disse Não, não, não De jeito nenhum Sim De jeito nenhum Eu não estou de jeito nenhum dizendo isso Eu estou te dizendo Se você entendeu dessa forma Eu tenho também o direito de explicar O que eu estou querendo dizer É que a minha experiência de vida Me mostra que é mais difícil a gente conseguir Que quer que seja Pelo fato de ser mulher Eu acho que as pautas identitárias hoje que cresceram muito Olha que eu vou passar comigo Pra ficar com a vista boa E mulher que passar comigo Pessoal, como se não bastasse mesmo ali a troca de farmas entre o Caiado e o Lula Na tal reunião presidencial com os governadores Pra se falar de uma instituição, de uma polícia aí a nível nacional Quem bateu boca também foi os blogueiros de plantão da Globo News E detalhe, eles bateram boca ao vivo Demetrio, ele não ficou pra trás e não se deixou ser intimidado Olha o que que deu aqui, ó Com razão absoluta são racismo, LGBTQIA+, fobia Mas a questão feminina não está resolvida, Demetrio As mulheres continuam ganhando 30% a menos do que os homens em mesmas funções E por aí vai, você está me interrompendo, você está fazendo uma coisa feia que se chama mansplaining Deixa eu terminar de falar Eu estou apenas querendo te dizer que além de a questão Além de ter a questão econômica Eu acho inclusive que é feio você rir debochadamente Eu não faço isso com você, Demetrio Tenho respeito pela sua opinião Eu fiz uma brincadeira sobre o lugar de fala E eu acho que é importante a gente entender que não se trata de mimimi Muita gente fala que Ah, é a questão econômica, barará, barará Mas a questão também conta a questão dela ser mulher Eu não vou botar a Câmara em policial meu de maneira alguma Eu tive a oportunidade de conhecer hoje O único estado que não tem problema de segurança Que é o estado de Goiás Que eu peço para o Lewandowski lá levantar Porque pode ser referência para todos os outros governadores Ao invés de eu chamar uma reunião Era o Caiado que deveria ter chamado a reunião Para orientar como é que se comporta Para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado E, Motoflex Exato Aqui eu posso usar o etanol tranquilo Que ele vai estar abastecido É etanol Vai consumir menos e vai valer a pena E vai descarbonizar Vai descarbonizar Então não está gastando nada de combustível Nada de combustível em cerveja E está produzindo aqui no Brasil Nossa vocação hoje é o híbrido É o biocombustível É o biocombustível Isso é uma coisa a ser muito bem estudada Porque, pelo menos antigamente Eles se seguravam para não falar tanta coisa um com o outro Ali na telinha ao vivo Para todo mundo ver Mas dessa vez aí O Demetrio não deixou de se intimidar E falou mesmo Falou mesmo O ponto de vista dele ali E causou um alvoroço total Fiquei prestando atenção Foi no apresentador do jornal Do programa Que ele não sabia se ele parava Ou se ele deixava continuar o bate-boca Enfim Bate-boca ao vivo Na Globo News Para todo o Brasil E o mundo assistir Algo assim inédito Mas inédito mesmo É o nosso Brasil Nosso Brasil está on Está on Ligadaço Nas coisas que estão acontecendo E que está vindo aí Para cima do povo brasileiro O dólar em alta Superar Cara Está subindo que nem foguete Isso influi na sua compra do mês Isso influi na sua gasolina Isso influi na compra do seu remédio Na compra do seu pãozinho Do seu cafezinho O dólar subindo Não é um sinal muito bom Para todo mundo não Tá bom? Mas Resolveram fazer uma reunião De Vamos dizer assim De emergências Com todos os governadores do Brasil Quem solicitou o governo Federal Alguns governadores Não participaram Como o Jorginho Como o governador Zema De Minas E detalhe Essa reunião Você não vai acreditar nisso Mas essa reunião Foi para se falar Sobre a atuação De uma A criação Instituição De uma nova polícia A nível de Brasil Tipo uma guarda bolivariana Assim a nível O Brasil todinho Mas detalhe A guarda bolivariana Que é usada ali Como referência Até mesmo Por outro jornalista Que até já falaram Que a guarda bolivariana Ela se equivale Sabe a quem? A nossa polícia militar Ostensiva Ou seja A ideia é criar uma polícia Ostensiva A nível de Brasil Mas cara Só esse ponto De falar que o governo federal Iria dar pitaco Dentro dos governos estaduais De como eles iriam proceder Com a atuação da polícia De como eles iriam proceder Com a atuação de câmeras corporais De intervenção em morro De intervenção dentro de Contra facções Isso aí levantou Um bafafá tão grande O Caiado Não se contentou Claro que o Caiado Ele quer chamar a atenção Para cima dele Porque Ele pretende Todo mundo já percebe isso Que ele quer se lançar A presidente É na próxima eleição Então nada mais Oportuno E melhor Do que ele Chamar a atenção Para ele agora Debatendo com Nada mais Nada menos Com o presidente atual Em exercício O Lula E ele já deixou claro Que não vai colocar Câmeras corporais Em seus policiais De maneira alguma E ele disse Que não vai aceitar E não vai deixar Que nem o Estado E nem ninguém Entre Nas prerrogativas Ou passe por cima Das prerrogativas Do governo de Goiás Por outro lado Por outro lado Lula como sempre Muito liso Que nem Quiabo Ele disse que Conheceu O primeiro E o único Estado brasileiro Que não tem problema Com a segurança pública Que deveria ser estudado Para virar padrão Nos outros Estados Foi uma ironia E ao mesmo tempo Um elogio Para o Caiado Porque Na realidade O Goiás Ele tem uma polícia Muito bem respeitada E uma polícia Que vem atuando Bastante Contra o crime Organizado Contra Os pequenos delitos Os crimes diários E a polícia Do Goiás Ela sim Ela está de parabéns E todo mundo Tem que falar isso E tem que reconhecer O governador Tarciso Também citou Alguns casos Alguns exemplos De como ele tem agido Ali dentro Do Estado de São Paulo E na realidade Na realidade Essa reunião Ela não caiu muito bem Para os governadores Assim Não foi muito bem aceita Pelos governadores Que não concordaram Propriamente dita Aí 100% Com a ideia De centralizar O poder de polícia Ao governo federal Capítulos Que vamos ver aí Posteriormente Ainda tem um ano E praticamente Dois meses De mandato Do governo atual Que está hoje Presidindo o Brasil Então ainda tem muita coisa Para rolar Gente Detalhe Tivemos aí A notícia De que Gustavo Gaia Ele virou réu Ele virou réu Ali no STF Agora ele Ele vai ser Julgado No STF Não sabe se vai ser Condenado Ou se vai ser Absorvido Mas ele virou réu No STF Por conta De uma fala Que ele falou Contra um Político Vanderlano Lá de Goiás Lá de Goiânia Melhor dizendo Vamos ver Como é que vai se proceder As cenas Desse capítulo aí Brasil Ele recebeu Aí uma Sabe aquela mensagem Que você recebe No seu celular Aquela mensagem Assim de bom dia De carinha de Muito Sabe O Brasil recebeu Só que não foi Uma mensagemzinha De bom dia não Recebeu a mensagem Da Venezuela Pelas redes sociais Dizendo que Ele que se cuide Não mexa com a Venezuela Algo do tipo assim E detalhe Tivemos aí Dias passados A suposta Como é que eu posso dizer O suposto furo de fronteira Caças venezuelanos Que adentraram A fronteira do Brasil Ali em Roraima E o clima Ele anda um pouco Tenso entre O governo brasileiro E o governo venezuelano Né Governo venezuelano Que enfrenta Aquele problema lá Com a questão De ser reconhecido Ou não Como ganhador Das eleições lá Aquele assunto lá Que dá um problema Danado Quando a gente se fala Em rede social Você sabe que não pode Falar sobre isso Mas enfim Muitos países aceitaram Outros fingiram Que não viram nada E outros Sinceramente Literalmente Não reconheceram E isso aí Trouxe um desgaste Para muitas coisas Que estão acontecendo Né Em relação a Venezuela E o Brasil No meio disso tudo Ele ficou naquele Lá e cá Lá e cá Lá e cá Hora reconhece Hora não reconhece Hora aceita Hora não aceita E parece que a amizade Ficou trincada Entre Venezuela e Brasil O clima não está Muito legal Né Não sei Eu não sei Olha o que eu estou dizendo Não sei se são vídeos Reais de agora Mas rodam vídeos Na internet aí De movimentação Do exército brasileiro Na fronteira Com a Venezuela É claro Para se resguardar Para se preparar Para um eventual problema Isso é normal Mas rolam vídeos Na internet aí De tanques de guerra Carros blindados Do exército Em maior quantidade Vamos dizer assim Ali na fronteira Com a Venezuela É como eu falei Para vocês Eu não sei se a questão Desses vídeos São verdadeiros Passando para vocês Você que mora em Roraima Que mora na fronteira Com a Venezuela Você vai dizer Como é que está O clima aí Como é que está A visibilidade aí Na fronteira Com a Venezuela Está tendo realmente Esses tanques aí Esses carros blindados Está tendo uma força De polícia maior Conta para nós aqui E você que nos assiste Aí o nosso canal A todo dia Para poder ficar informado Sobre as notícias Que estão acontecendo No Brasil Seja muitíssimo Bem-vindo Meu muito obrigado A você Você que não nos conhece Ainda Caiu aqui de paraquedas Pois é Seja bem-vindo Já te convido Para você se inscrever No nosso canal Compartilhe o vídeo Gente vocês são Muito bem-vindos Sem vocês Eu não consigo Continuar A postar vídeo Porque na realidade Os vídeos são postados Para vocês Para que vocês vejam As coisas que estão Acontecendo aqui no Brasil Sempre com um pouquinho De humor Um pouquinho de De simpatia Que é para poder Quebrar aquele clima Triste Aquele clima Medonho Tá bom Deus no coração Sempre um abraço Beijo a todos vocês